Alô pessoal da rádio 100% Jogos, disse Luka, história da arce em todo o Brasil. Estamos aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, dia 17 de agosto de 2018, na Misa. Baianinho de Mauá versus Cobradu de Sumaré. Quem chega a 10 vitórias primeiro leva um montante de 6 mil reais, ou seja, 3 mil de cada. Vocês viram aí nos vídeos anteriores desse duelo, tá disputadíssimo, viu? 6 para o Baianinho, 4 para o Cobradu. O Cobradu tem a vantagem de duas bolas no pano, jogo de Paruímpa, sem disputa da bola AIS. Realmente é um dos maiores partidos da snuka brasileira. Elias. 6 até dentro. Doisner vai dar de vida. Olha, olha. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Venceu o cobrador. 6x5 para o baianinho. E seguem os jogos. 6x5 para o baianinho. E seguem os jogos. 5x5 para o baianinho. E seguem os jogos. E seguem os jogos. E casem os jogos. E governando. E onde está? Você tá arrumado em lugar ou não? Não. O Jeca não tá na cidade. Ah, não acredito. Acredito que o Jeca não tá aqui. Por isso que você acredita, sim. Tá morando aqui no Brasil, né? Tá morando aqui no Brasil. Tá morando aqui no Brasil. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 É porque ele passa muitas bolas fáceis. Obrigado. Ali era o seguinte pessoal, se o baianinho cegasse de bola o cobrador já ganhava. Meu Deus do céu! Se eu não tivesse filmado você, não teria acreditado, a bola colada botou pra dentro o Baianinho de Marroá. Não, Baianinho, não é assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Baianinho. Jesus amado! É a famosa jogada do desespero, pessoal. A bola colada, ele afinou a bola com efeito e a bola acabou caindo. É a famosa jogada do desespero. Obrigado. 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 Venceu o Baininho de Mauá. Peguei. Tchau e obrigado. 8 a 5 para o Baianinho em cima do cobrador, dando duas bolas no pano. 8 a 5 para o Baianinho em cima do cobrador, dando duas bolas no pano. 8 a 5 para o Baianinho em cima do cobrador, dando duas bolas no pano. 8 a 5 para o Baianinho em cima do cobrador, dando duas bolas no pano. 8 a 5 para o Baianinho em cima do cobrador, dando duas bolas no pano. 9 a 5 para o Baianinho em cima do cobrador, dando duas bolas no pano. Obrigado. Baininho com uma bola, cobrador com sete bolas. O cobrador precisa matar somente cinco bolas. O cara botou ali 500 em cima de 50. Olha pessoal. Nossa, não acertou a gaveta. Venceu o Baininho, perdeu ali o cobrador. Nove Baininho, cinco cobrador. Vamos que vamos pessoal. Venceu o Baininho. E segue o jogo nove para o Baininho contra cinco do cobrador. Em todo lugar tem aqueles bebim ali que dá muito trabalho, viu pessoal. Tem um rapaz ali fazendo as apostas. Mesmo assim, entrando na mente dos jogadores. Venceu o Baininho. O que é que eu quero? 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 O que eu quero? Caiu a bola?